Olha, uma mulher foi atacada por bandidos no meio da rua. As imagens são revoltantes. Os bandidos deram coronhadas na cabeça da moça. Vai, vai, vai você que defende bandido. Vai você que defende bandido. Um dia que esses escrotos fizeram isso com a cabeça da sua mãe, quero ver se você continua defendendo. Porque defender bandido, quando eles atacam os outros, é fácil. Não é isso, Lúcio? Pois é, Paulo. Veja que no momento em que ela tenta fugir, ela percebe a aproximação desses dois suspeitos, vamos dizer assim. Ela tenta fugir, só que eles vão alcançar a moça. E aí o que acontece? Um deles dá uma coronhada, uma arma ali na cabeça. Ela cai, cai no meio da rua, viu, Paulo? E eles pegam o celular e fogem. Aí tinha uma pessoa que estava registrando, percebeu a ação. E ali próximo a esse local, onde tudo ocorreu, no bairro Tatuquara ontem à noite, havia outras pessoas, mas que nem haviam percebido o que estava acontecendo. Ou de repente ficaram com medo, né, Paulo? Porque imagina, a moça levantou, depois que caiu, eles fugiram, levantou e andou bastante assustado e foi amparado. Olha lá, ela cai. E a vagabundagem pega o celular e leva na mão grande, Paulo. É isso aí, Lúcio, vagabundagem mesmo. Ai, mas hoje estou mauzão, né? Hoje estou mauzão.